Uma família foi roubada na frente da casa onde mora, na Grande São Paulo. Uma câmera de segurança flagrou quando um carro para e dois homens descem já anunciando o assalto. Um deles recolhe os celulares das cinco pessoas que estavam conversando na calçada. Depois, os criminosos voltam para o carro e fogem. Eles ainda não foram presos. Esse assalto aconteceu em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.